Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrello Perfume e hoje eu vou trazer para vocês minhas impressões sobre o gerânion e piprioca. Para quem ainda não me conhece, eu sou Henrique Perrella, eu sou dono do YouTube Perrello Perfume, eu tenho um Instagram também de mesmo nome e eu tenho um site de resenhas que é o www.perrellaperfume.com no qual eu já escrevo há mais de 10 anos sobre a perfumaria e vocês vão achar muitas avaliações lá desde perfumaria independente, natural, artesanal, até independente, exclusiva, nicho, tem de tudo um pouco lá. Antes de eu falar desse perfume da Ateliê Segal e Baruti, a única coisa que eu queria, assim, trazer para vocês que eu tenho trazido nos meus vídeos, pessoal, é que todos os comentários são bem-vindos sobre fragrâncias, pedindo vídeos, trazendo suas impressões, mas se vocês vierem trazer para mim comentários Ah, eu comprei essa fragrância por conta de outros youtubers, youtubers que são comprados, que não sei o quê. Primeiramente, você comprou porque você quis e segundo, eu não tenho nada a ver com isso, meu canal não é espaço de central de reclamações do consumidor ou fala que eu discuto, que eu venho aqui e ouvi choramingo de gente que seguiu outros influenciadores e não gostou. Então, se o seu propósito for... e se você não tiver mais o que fazer da sua vida e sempre que você achar um vídeo e você para para comentar isso, meu amigo, arranja o que fazer. É a primeira coisa que eu te digo. Segundo, eu não tenho nada a ver com os youtubers e o que eles falaram, tipo, eu não estou aqui para concordar nem discordar com eles, essa é a minha impressão. E, por último, eu vou apagar os comentários porque o meu canal não é espaço para isso e eu não estou interessado em saber isso. Então, nem percam o tempo de vocês. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. Mas, trazendo o que realmente importa, vamos falar sobre mais um perfume da Segal Ibaruchi, que é uma casa que eu tenho testado recentemente. Eu comprei o Café Bistrô, que eu gostei muito da marca e eu recebi algumas coisas para conhecer e fazer avaliações no meu canal. Um deles foi o Gerânio Priprioca, que é um perfume que traz o seguinte conceito. Ele explora o Gerânio com as propriedades medicinais e a ideia das lendas que o Gerânio seria conhecido para afastar maus espíritos. E ele traz também a Priprioca. A Priprioca, ainda que seja do solo brasileiro, ela também é encontrada em outras nações também. Na Índia, por exemplo, tem. E na Índia ela é conhecida como Nargamota, inclusive. E a ideia para essa fragrância é trazer a riqueza das matas e a tradição dos povos da floresta. O que eu acho bem interessante, porque aqui você tem realmente um conceito mais de nicho independente e não mais um perfume feito para o pessoal topzera utilizar e arrasar na balada. Assim, sendo bem sincero com vocês, nem todo perfume de nicho tem que ser para isso. Então, o que nós temos de ideia aqui? Nós temos o Gerânio Bourbon, Grapefruit, Bergamota, Permenta Preta, Laranja, Limão. Na evolução você tem Priprioca, Gálbano, Gerânio, Jacinto. E de fundo você tem Sândalo, Migué e Musgo. Para quem não conhece Gerânio, a flor de Gerânio e o aroma do Gerânio pode talvez se assustar nesse perfume porque as pessoas estão mais acostumadas com o Gerânio na perfumaria masculina dentro de um perfume masculino tradicional. E muitas vezes o Gerânio nesse contexto acaba sendo quase removido do aroma dele que remete a uma rosa mais verde e o aroma mentolado dele. Então, esse perfume, logo de saída, ele tem bastante disso. Ele tem essa ideia de Gerânio meio ardidinho, um aspecto até um pouco meio de erva e traz esse aroma bem floral fresco do perfume. E eu percebo a Priprioca logo de cara também, já trazendo um amadeirado terroso para essa fragrância. Ele me remete alguma coisa aos perfumes da década de 80. Ele me faz pensar dos tempos que eu era criança das colônias ou dos aftershaves pós-barba que os meus tios usavam. Mas, ao mesmo tempo, ele não é pesado em especiarias, em cravo, nem em lavanda. É como se ele pegasse esse aroma de Gerânio mais fresco mentolado e trouxesse ele quase com um aspecto retrô também. Talvez pela forma como o bergamota, a laranja e o limão são trabalhados nessa fragrância. Conforme ele vai evoluindo, ele vai indo mais para essa ideia mais terrosa, mais espiritual. Mas, ainda assim, ele tenta sempre balancear isso com usabilidade. Então, você percebe que vai surgindo uma base mais amadeirada, mais limpa. E ele tenta manter o frescor também da fragrância até o final. Eu diria que aqui você tem um musgo para trazer um toque úmido e terroso mais clássico. A Adzivia é uma perfumista de tradição mais clássica. Então, você percebe que os perfumes dela têm muitas notas mais equilibradas para que duas, três elas se ressaltem e as outras estejam ao redor delas. Isso é uma ideia um pouco de uma perfumaria mais francesa, mais clássica de se compor. Há muitos ingredientes, mas encaixados em pequenas quantidades. Não com grandes saturações que nem nós estamos acostumados aos perfumes atuais. Então, eu sinto de fato uma nuance meio clássica aqui. Mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa meio medicinal, meio terrosa. E que me remete realmente a um perfume que parece honrar uma tradição mais ritualística de povos indígenas. É uma fragrância interessante para quem curte perfumes masculinos com um frescor mentolado e uma ideia um pouco mais clássica fougé. Vai gostar e vai se surpreender com o aspecto amadeirado dele. Eu achei uma fragrância moderada na pele. Ela projeta de maneira moderada, fixa, mas não vai ter, assim, uma grande intensidade conforme ela evolui. Mas, assim, ela é muito confortável, bem agradável e é um perfume bem feito. Para quem gostaria de conhecer o aroma do gerani mesmo, da flor, do óleo essencial, você certamente vai se surpreender com esse perfume. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos vocês uma ótima tarde, um ótimo dia e um grande abraço.